Romão, eu tô me sentindo super mal pra ter mandado a Lorena embora. Ah, me diz uma coisa. Você acha que eu posso estar querendo castigar a Lorena por ela ter me abandonado? Você vem perguntar isso justo pra mim, quem entende psicologia é você. Ah, Romão, eu entendo na teoria, né? Porque na prática eu acabei de ver que eu sou um fracasso. Sabe que eu aprendi uma coisa super legal na prática? Eu aprendi nesse tempo que eu fiquei fora daqui. O quê? Eu aprendi que a gente é capaz de perdoar os piores erros das pessoas. Isso quer dizer que você perdoou a Mariana? Nada é tão sério que em paz a gente se seguir em diante. Eu sofri pra caramba com a Mariana, mas parei, pensei, espreiei a cabeça. E agora eu tô preparado pra ser feliz de novo. Legal. Fico feliz em se ver aqui. Mas eu confesso que o meu problema é completamente diferente do seu. Eu nunca vou conseguir esquecer que a minha mãe verdadeira é uma tremenda perua. Mas foi, eu pensei que ela tá agindo assim pra impressionar você. Não, Romão, ela é perua mesmo. Tá bom. Ela pode ser perua, mas ela pode ser uma pessoa super legal também. É, eu sei. Mas é exatamente aí que tá o problema. Eu não sei se eu vou conseguir consertar tudo isso. O que você não bota em prática a sua teoria? Que teoria? Você não vive dizendo músculos versus neurônios? Tá, mas o que que tem a ver uma coisa com a outra? Em vez de você usar tantos neurônios, você não usa um músculo pra lidar com a sua mãe. Mas, Romão, eu não acho que focar a Lorena seja uma boa saída, não. Não, não é nada disso. Você mesma disse que eu amadureço, não é disso? Uhum. Então, eu aprendi e descobri que o músculo não é só bíceps, tríceps, quadríceps. Existe um músculo que é muito mais importante. O coração. O que que você não deixa? O que o coração mandar em você? O que você não deixa? O que eu não deixo? O orgulho. Tavareza. Irã. Brigueça. Luxúria. Luxúria. Luxúria! Luxúria! Ah! Natália! Natália acorda. Eu acabei de lembrar. A gente não precisa dormir aqui. O Gaújo tem um quarto na academia. Luxúria! Quem disse que os telefones não funcionam aqui à noite? Aqui nunca teve disso. Ah, não. Mesmo assim não adianta nada, que essa hora minha mãe não veio me buscar e de táxi eu não ando de jeito nenhum. Eu tenho medo que o motorista me agarre. Eu acho que ela tem razão, viu, Gaúcho? Acho melhor ela passar a noite aqui mesmo. Sabe como é que a cidade tá perigosa, né? É bom ela ter um homem do lado pra proteger. Eu sabia que você não ia me deixar sozinha. Claro que não. Eu vou te deixar com o Gaúcho. Esse crédito é sua. É sim. Você me empresta pra ir pra casa? Claro. Vou ter me arrumado coisa bem melhor. Obrigado. Fique com Deus, hein? Tchau. Boa noite. Não te atucando, Gaúcho. O chão aqui vai te proteger que nem o São Jorge. Vai arrumar um dragão pra passar a noite com o Chico. Essa é das minhas. Eu agarrei o Francisco várias vezes. Grandes coisas. Eu beijei ele. Grandes coisas. Eu dormi com ele. Como é que é? Tudo bem que não rolou nada. Mas eu tenho certeza que ele ficou louco. Louco ele ficou quando caiu em cima de mim. Mais um pouquinho eu fazia o Francisco cair em tentação. É ruim, hein? Eu é que vou fazer o padre largar a batina. E aí, meninas? Romão? Nossa, quanto tempo. É, eu devo ter ficado muito tempo fora mesmo. Mas eu ouvi vocês falando de padre e batina, o que houve? Eu vou ter ficado muito tempo. 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 Eu vou ter ficado muito tempo.